Ele era meio bico, assim. Sabe quando você vai com a gaitinha no bolso? Deixa eu dar uma canja. Ele saiu de uma situação de amadorismo total pra uma situação de protagonismo pra voltar à situação de amadorismo total. Uma coisa que era legal é que o Jô gostava muito de música. Então, essa coisa de ter a banda foi uma grande novidade. É, não tinha? Não tinha. A banda ali, ainda conversando. Porque ele dava moral pra músico. Pra todos. Músico tem muito isso, né? O cara pode ser, sei lá, o Bill Gates. Se tem um ensaio e o Bill Gates quer tocar o sax, não tem essa. Pode ser, sei lá, o... Presidente da República. Quem for. As regras entre os músicos, assim, tá. A música tem algumas regras. Então segura um pouco aí. Exatamente. Nós temos nossas dinâmicas também, que tipo, peraí, tá na vez aqui do bar. Existe uma hierarquia. Uma hierarquia, etc. E uma dinâmica de relação entre os músicos, né? E o Jô gostava disso. Então, ele não era músico. Não era, mas tinha um que ele quer fazer parte. É, então. Na verdade, é o que a gente chama de bico, né? Ele era meio bico, assim. Pronto. Temos um corte bom. Não, mas na verdade, ele era o cara que tava sempre nos lugares. Sabe quando você vai com a gaitinha no bolso? Sim. Deixa eu dar uma canja. Mas ele tava lá. Sim. Então, pô, tem o nome dele lá no disco da Elis. Olha. Tá lá, Jô Soares, tocando bongo. Meu Deus, sabe como é que é, né, meu? Ele pegou o bongo. Ah, Jô, toca aí. Pleco, 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 pleco. Aí tá tudo certo, meu. Tá cagando muito. Mas assim, quando a gente gravou o disco Jô Soares e o Sesteto, em 99, ele montou uma estrutura para ele ser o protagonista. Então, ele foi lá, estudou, pegou o trompete dele, ficou fazendo o bico, criando... É, porque na verdade, ele é um cara muito determinado. Ele sempre foi um cara muito determinado. Quando a coisa é galhofa, tá tudo certo. Ok, beleza. Mas vamos fazer um disco. Ah, então, ele se programou. Tanto é que você ouve o disco, tá muito bem gravado. E é bem produzido. É muito bem produzido. O Willen fez a direção. Ah, o Willen. É, o Settlist foi o próprio Jô que fez e a gente organizou. Ah, tá. Vocês criaram os arranjos como vocês criavam. Exatamente. Ah, legal. Exatamente. E isso foi uma coisa muito orgânica, muito dinâmica e muito positiva para todos nós. Porque amarrou a gente como banda, como... E no álbum, era o Bira ainda, né? É, era todo mundo. Bira, Tomate, eu, Chico, Osmar e meu time. Muito legal, deu muito certo. E ele cantou, e tocou trompete, e tocou bongô, contou histórias do jazz. Foi muito legal. Muito legal. Mas teve um começo, teve um meio, teve um fim. Depois acabou. Ele não ficou estudando trompete o resto da vida e morreu depois de ter ficado 20 anos estudando trompete. Não, acabou, ele nunca mais pegou no trompete. Como várias coisas que ele fez também na vida, que era assim, quero aprender isso, vou a fundo e... É, agora, exatamente. E foi a fundo. Tanto que as conversas que ele tinha com as pessoas eram impressionantes, porque de vários assuntos ele manjava... Não, e idiomas, né? Falava seis idiomas. Então, assim, ele aprendeu a falar italiano e exercitava o italiano. Ele aprendeu a falar francês e exercitava o francês. Ele aprendeu a tocar trompete, mas ele não exercitava o trompete. Então, ele perdeu essa capacidade de tocar. Então, ele voltou a ser aquele bico que ele era. Ele saiu de uma situação de amadorismo total para uma situação de protagonismo para voltar à situação de amadorismo total, entendeu? Sim. Então, ele pouco falava sobre essa coisa de ele ser instrumentista, de ele ser músico, porque era uma coisa que ele não dominava, né? E é ruim para um cara que domina um monte de coisa falar sobre alguma coisa que ele não domina, entendeu? É constrangedor, é ruim. Ah, entendi, é. Então, ele não... Não, isso que era exatamente esse meu ponto. Ele era fascinado com a dinâmica entre os músicos. Era uma língua que ele não aprendeu. Sim, não. Das várias que ele aprendeu, né? A música tinha lacunas. A inteligência musical tinha lacunas ainda na cabeça dele. E isso, para um cara como o Jô, é terrível. Pois é. Só que eu acho que ele não teve, talvez, o estímulo. Não sei se foi isso. E ele externava isso de outras formas. Tendo uma banda, tendo um programa com música, tendo uma coleção de LPs e CDs gigante, tendo conteúdo de histórias do jazz, entendeu? Ele tinha, só que tinha determinadas coisas que ele ia até a nota 4, a página 7. E depois ele não se metia mais, porque ele não sabia. Você toca guitarra e quer melhorar muito a sua técnica? Clique no link na descrição desse vídeo e confira o curso Kit de Técnica para a Guitarra Rock, para aprender com ninguém menos que o Ozielzinho. Olha, eu vou te dizer, se fosse em qualquer outro país do mundo, esse garoto, o Ozielzinho, estava fazendo turnê no mundo inteiro. Ele é absolutamente perfeito, fantástico na guitarra. Um dos guitarristas que eu mais admiro no mundo. O acesso é vitalício e a um preço bem acessível. Clique no link na descrição do vídeo para mais informações. Clique no link na descrição do vídeo. 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 Clique no link na descrição do vídeo.